Fala rapaziada, e aí beleza? Aqui é o Romário do canal Prorrogação e hoje estou trazendo para vocês tudo o que aconteceu ontem no jogo do Grêmio contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores. Mas antes vou deixar aquele recadinho para você que quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola. É fácil, vai aqui no primeiro link na descrição e baixa o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. Baixa aí, valeu? Então rapaziada, o Flamengo amassou o Grêmio, mesmo jogando fora de casa, pressionou durante quase toda a partida. O Clube Carioca, mesmo jogando em Porto Alegre, colocou pressão como se estivesse jogando em casa, principalmente no primeiro tempo. A equipe gaúcha foi para o intervalo com 32,5% de posse de bola, o Flamengo superior e o Grêmio com a menor posse de bola no primeiro tempo em casa desde 2013. O Flamengo foi muito superior ao Grêmio, jogou muito e o Flamengo ontem já poderia ter saído com a classificação praticamente certa. O jogo de volta será no dia 17 de novembro, daqui a três semanas. E muitos flamenguistas já estavam reclamando da demora para acontecer essa segunda partida, desse jogo de volta, e já queria que fosse para ontem. Eu entendo a ansiedade, mas pensando bem, esse tempo vai ser muito bom para o Flamengo. Aí você me pergunta por quê? Porque o Flamengo vai ter um tempo para o departamento médico trabalhar e fazer a correria para recuperar esses jogadores que sentiram nessa partida. Que foram os casos de Everton Ribeiro, Gerson e o Felipe Luiz. Que por sinal, falando em Felipe Luiz, o gol do Grêmio saiu ainda no lance que o jogador estava caído em campo. E na minha opinião e na de muitos, o Flamengo foi prejudicado. Acho que a arbitragem ficou devendo muito ao Flamengo e o Fla, na minha opinião, foi prejudicado. O Flamengo teve que marcar quatro gols para valer um. Isso é um absurdo. Se o VAR for para continuar dessa forma, é triste. Mas o futebol vai a cada dia estar perdendo aí a sua alegria. E consequentemente, perdendo a graça. Teve o lance do gol do Gabigol, que ele estava na mesma linha. Esse segundo gol não estava impedido. E o Flamengo saiu desse primeiro confronto da Semi com um gosto de derrota. Porém o resultado não é tão ruim assim para o rubro negro. Pois leva vantagem no jogo de volta, caso a partida termine em 0x0. Rapaziada, após a partida, o técnico Renato Gaúcho disse que o Grêmio não viu a bola no primeiro tempo. E ainda disse que o Flamengo perdeu a chance de garantir a classificação. Enquanto Jorge Jesus afirmou que o Flamengo deveria ter saído com a vitória. Pois foi melhor em todos os aspectos. E aí, com quem você concorda? Comenta aí. O Renato ainda disse que o Grêmio não vai jogar mal assim no Rio de Janeiro. E tem mais galera. Bruno Henrique passa a liderar mais uma estatística na Libertadores. Atacante marcou no empate contra o Grêmio. Não sei se dá para dizer que não teve gol do Gabigol. Muitos torcedores aí estão pé da vida com o VAR. Mas com certeza teve gol do Bruno Henrique. Vice-artilheiro do Flamengo na temporada com 20 gols marcados. O atacante anotou de cabeça o único gol do rubro negro que valeu. Foi tenso, hein? O BH é o maior garçom da competição com seis passes para gol. O Bruno agora também é o jogador com mais finalizações certas. Segundo dados do Footstarts, o camisa 27 botou no alvo 16 das 27 tentativas. Obtendo uma média de acertos de 59,3%. Os números do Bruno Henrique na Libertadores 2019 são impressionantes. São 11 jogos, 4 gols, 6 passes para gol, 14 assistências para finalização, 16 finalizações certas e 11 dribles certos. Bom, rapaziada. Agora é esperar o jogo de volta no Maraca, que por sinal promete muito. E como sempre, vai estar lotado. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, que é para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E não esquece de deixar o like. E tamo junto, rapaziada. A sua prorrogação é aqui. Fui!